Oh, se for um pouco mais normal Porque a Inglaterra fica-se perto Aqui de Natal E dera se eu pudesse viajar na sua mala No pensamento ou até nas asas do avião Mas sei você quem quis se separar de mim Seja muito feliz com a sua decisão Mas se um dia você quiser voltar Não pense duas vezes, pois quem muito pensa é Eu vou estar aqui como você deixou Te esperando amor, volta da Inglaterra Volta da Inglaterra